A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, a começar lá Ah, é, começou Vamos lá ver galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá lá Já tô colocando a musicinha de fundo Então eu vou lá agora, a gente vai ver o forte aqui. Eu vou lá aqui, eu vou lá. Eu vou lá, eu vou lá com a gente. Se inscreva no canal e ative o sininho. Espero que você goste da like. Vamos lá. Compartilhe a minha vida espacial. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vejo como a história só tem ver o que com o bolso e não está, e se você botar também não me está vendo, nos comentários. Agora bora pra live, vou deixar o seu like de lado pra ver o comentário e os comentários Fiquem tranquilos, e futuramente vou tomar webcam, então fiquem calmos Vamos lá gente, opa, cheguei Ah tá Vamos, equipe tumulto, só pra aquecer um pouco Vem me assistindo já Eu acabei de ver, mas seja bem vinda a live, amiguinho Seja bem vinda a live Bom, eu acabei de comprar o seu filho aqui E quando eu começo uma live, eu vi que eu não... E vem um e-mail pra mim Que eu comecei uma live pra confirmar Entendeu? Se não... É absolutamente isso Beleza, podem mandar comentários Podem mandar oi Bom, eu comecei a live aqui agora Tchau 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 Não temos fônicos Tive que incomodar vocês, eu... Vou daqui a transmissão Aí vou parar a transmissão com um FPS menor do internet Tchau Beleza, já peguei assistindo Seja bem vindo a live Opa, vamos ver o que tem aqui É dojento escarro Então eu não sei O escarrozinho aqui É, agora tranquilizou Não tá com... Lagrandos, então Tá vendo? Se incomoda assim, vocês podem comentar Por favor, se vocês puderem Ajudar com o seu like Ajuda muito Também estou na meta de me inscrito Então por favor, dá um juizinho Não é obrigatório Mas... E eu não gosto de ficar toda hora falando Isso que dá Mas você não quer dizer que eu inteira, né gente Ajuda, na verdade O que é isso? O que é isso? O que é isso, cara? Eu vou querer tomar um tiro épico Desde o início da partida? Tá bom, né? Raiva Uai, o cara foi parar do nada, gente Desculpa Também eu fico conversando, hein Não, mas olha quando falar um cheque Vou ter que ficar concentrado Eu vou ter que concentrar, tá gente? Então Opa O que é isso? Aaaaaaah Aaaaaaah Lembrando que estou no moto mudo Só para aquecer, tá gente? Por isso que quando eu faço tempo No jogo Fortnite Eu consigo almoço Vamos dizer Dez horas Assim pra mim Eu... E jogo um pouquinho Beleza, tem três pessoas assistindo Seja bem girais Então agora pode me mandar comentários Para usar a vontade, tá? Que eu vou conferir tudo De novo Eu acompanho um pouquinho De lag, mas daqui a pouco para É por causa dos estranhos Que tem aqui, então Eu fiquei tranquilo Me pergunto, gente Aqui alguém sai da live agora Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Podem mandar comentários Aí, tá galera? Vou responder todos Opa, eu acho que vi um carinho ruim Acho não Veio Ah não Já caixou também Ah não Quer saber? Tô meio papelão 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 É, o João tá colaborando Comigo mesmo não Viu, gente Agora colaborou Ah, sim Colaborou agora Bem ligado, jogo Vamos lá Uh, vamos lá, né? Agora vamos Vamos fazer uma skill Tô cansadinho Peguei 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 o Starzinho aqui E aí Eu acho que eu vou E aí E aí E aí Ah, subiu o lag, mas ele vai aparecer de novo o que eu tô falando, falei, melhor eu não reparar. Agora o meu lote tá ótimo, gente, a gente não pode enganar. Ah, não dá pra coletar madeira daqui. E nem construir, né? Cuidado de Thornton também. Eu queria tor- eu vou de Thornton tanto. O lag, me ajuda. Deixa eu dar o que você quiser, mas não apareça agora. Escuta o que eu tô falando, gente. Eu ainda vou fazer kill. Ai, não fazer kill, gente. Eu fiquei nesse cara que tava tirando no chão. Matei. Eu avisei que uma aranha não manquiu. Ah, tem outro ali, tem outro ali. Tem outro cara ali, gente. Não precisa imaginar a espada que vai tomar na cara agora. Ah, já cortei. Puto. Não li nenhum canto mal demais. O lag, tá me atrapalhando. Tô. Não. Olha, gente. Tame a ideia. Eu tive uma ideia. Ela vai sair daqui a ponta. Eu tive uma ideia Podem comenta? Ou respondem? Ou respondem? Eu me senti bom O que é isso? Gente, eu estou sem uma infante pompa. Eu não tenho muito jeito, sabe? Não, eu já estou sem medo. O que é o negócio? Pronto Hum A zona de pão É a diminuição de cola pinta A zona de pão A zona de pão Não tem brinquedas Não tem brinquedo Não tem brinquedo Mas estão queixando A zona de pão Não tem brinquedo A nesta brinquedo E depois Eu comprei, eu comprei 12 Agora sim eu vou ver esse papel A Trau, troquei O que eu tenho feito foi que ele vai me matar de Zé Coxinha Ah não Que que é nóis gente, por favor Ka- Ah não Pronto, top, batei na cabeça Oh meu Deus, o lag não tá ajudando Gente, vou acabar essa partida aqui, vou ter que mudar, tá? Oh meu Deus, tá vindo um cara com a gente Bom, batei Vamos dar resolvido, gente Que negócio aqui anda Oh meu Deus Deixa eu acho que isso vai virar meme Ah, tava de boa andando ali E um cara pega de lado E um cara que você está gravando E aí E aí E aí